Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, mais uma vez quero agradecer a todos pela participação no nosso canal. Lembrando, se inscrever quem ainda não é inscrito, deixar aqui o seu comentário e compartilhar com os amigos. E aproveitar todas as informações que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Pessoal, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, existe um grande risco de fundos imobiliários? Qual é o grande risco dos fundos imobiliários? Já que a gente está falando de riscos, antes de começar o vídeo, baixe aqui o relatório de riscos disponível gratuitamente na descrição do vídeo, em que você vai conhecer um pouquinho mais sobre os riscos de se investir em fundo imobiliário. Aproveite! Bom, antes de falar de grandes riscos, eu quero falar daqueles riscos mais específicos. Um risco de vacância, do ativo ficar vago, algum risco ali de revisionais negativos, se baixar um aluguel, algum risco de crédito pontual em alguma operação. Esses são os riscos corriqueiros. Agora, um risco que a gente tem que ficar muito de olho e acompanhar, principalmente para 2023. Então, o risco para ser acompanhado para 2023 é com relação àqueles fundos que podem ter uma necessidade de caixa para, eventualmente, amortizar alguma dívida que se tem ali, que algum CRI que foi emitido, alguma obrigação a pagar, que está implícita dentro do fundo, que é a tão conhecida alavancagem. Vários fundos têm alavancagem. Muitos desses fundos têm uma posição de caixa confortável pelos próximos 12, 24 meses. Muitos desses fundos têm, sim, condições de fazer uma gestão ativa, vender algum imóvel para amortizar ou para pré-pagar parte desses CRIs, dessa dívida que foi emitida ou uma obrigação a pagar. Mas você, sim, tem que acompanhar isso muito de perto para saber se existe alguma necessidade mais imediata de caixa. Normalmente, nós colocamos sempre nos nossos radares de fundos imobiliários, para quem nos acompanha ali, ver que a gente sempre coloca para vocês essas informações. Mas o que eu quero mais deixar claro para todos vocês é que se nós continuarmos com juros elevados ao longo do próximo ano, ao longo de 2023, a janela de emissões pode ficar um pouco mais restrita. Então, a gente já começa a ver alguns movimentos de venda de imóveis, de gestores já se antecipando a essa janela um pouco mais desafiadora, que a gente deve enfrentar no curto prazo, seis meses até 12 meses, porém, é, sim, um risco a se acompanhar. Não quero deixar nenhum de vocês preocupados com isso. Há, sim, possibilidades de o gestor, inclusive, conseguir diferir essa necessidade, essa obrigação de caixa. Obviamente, se isso acontece, os valores patrimoniais vão sendo impactados, porque ativo menos o passivo é o patrimônio líquido. Se você vai aumentando o seu passivo, você vai diminuindo o seu patrimônio líquido e, consequentemente, vai impactar o valor patrimonial do seu fundo. Então, não é um estado de alerta, não é algo que você deve ficar preocupado, mas é, sim, um ponto de atenção que nós temos que ter para 2023. Então, é um ponto de atenção, é algo que nós temos que entender caso a caso. Existem fundos em que essa alavancagem foi muito bem estruturada ao ponto de fazer com que essa necessidade de caixa seja bastante diluída ao longo da duração e outros em que você tem ali uma necessidade maior de acompanhamento. Então, são pontos que a gente deve sempre considerar na hora também de fazer a composição da nossa carteira e escolher os fundos imobiliários que você quer investir, tá bom? Então, fique de olho nesse ponto de atenção para 2023. Até o próximo vídeo e valeu! Ah, mas antes disso, baixe gratuitamente um monte de material que está disponível aqui para vocês. Dê o joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima, valeu! E até a próxima, valeu!